A posição inicial sempre joelho flexionado, a gente vai sempre estabilizar o abdômen deixando o quadril encaixado, sempre a posição base para todos os exercícios. Flexão do joelho, abdômen contraído, pegou o bastão, gira a mão para o lado, a mão direita vai ficar para cima. O trabalho de mobilidade vai fazer o seguinte, a gente vai dar ênfase nessa extensão, muitas pessoas têm essa restrição de mobilidade, a gente vai subir o bastão e permanecer durante cinco segundos, retorna e volta. Para trás a gente também pode enfatizar a extensão do braço aqui, mas a ênfase principal é a elevação do braço. Então a gente vai fazer cinco movimentos, permanece lá em cima e retorna. Sempre mantendo uma pausa de cinco segundos entre um movimento e outro. Realiza o mesmo movimento do outro lado, cinco segundos, mantenha a posição, faz o número de séries igual para os dois lados, cinco movimentos e aí a partir do momento que finalizou, a gente vai erguer o braço e permanecer, tracionando o braço lá para cima durante 15 segundos. Mantém e inverte o sentido. Para cima, traciona o braço, não esquecendo da posição inicial, joelho flexionado, quadril encaixado, mantendo o abdômen contraído, 15 segundos e repete novamente, 15 segundos. Música 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 Música